Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, se você não já se inscreve e ativa o sininho pra sempre que eu postar vídeo novo, você receber. Começamos aqui mais um vídeo no canal, hoje eu estou com vontade de fazer pão de mel. Então eu vou gravar pra vocês aqui um pouquinho. Vocês sabem na verdade, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu não tenho esse costume de fazer pão de mel, alguns itens assim pra vender a pronta entrega. Eu não tenho esse costume, porém, quando eu coloco um negócio na cabeça, gente, não tem ação que faça eu tirar. E eu tô com esse negócio na cabeça que eu quero fazer pão de mel. Então eu vou fazer pão de mel, quem sabe dá certo, não sei se é Deus falando comigo assim, investe no pão de mel que vai rolar, então eu tô com vontade no meu coração que eu vou fazer, então eu vou fazer nesse momento, né? E aí eu decidi mostrar pra vocês também esse processo, né? A parte da receita e tudo mais. Então bora lá acompanhar comigo esse ponto de fazer pão de mel. É um conteúdo diferente por aqui, porque geralmente eu não faço, mas bora lá. Vou mostrar tudo pra vocês. Eu já fui na tacadão, gente, comprar algumas coisas que eu estava precisando, então eu peguei leite condensado não, farinha de trigo, creme de leite, ovo, leite condensado, aqui eu peguei mais algumas coisas também, tô de chinelo e meia, gente, ignorem. Mas peguei algumas coisas aqui também, isso aqui é pro esposo da minha mãe, pra tomar manteiga, na doceria eu peguei mais coisa também, e eu mostro pra vocês aos poucos, tá? Mas bora lá fazer esse pão de mel. Gente, então aqui nós vamos começar a fazer como se fosse um chá de cravo e canela, tá? Então eu coloquei 150ml de água, vou colocar aqui, gente, 4 cravos, tá? Cravo da Índia normal mesmo, tô usando esse daqui. E vou colocar também 2 pauzinhos de canela em pau, tá? 2 desse daqui. Agora com a nossa mistura do nosso chazinho, né, digamos assim, aqui, vamos levar aqui pro fogo, tá? Já liguei aqui meu fogo, e a gente vai deixar isso aqui ferver um pouquinho, né, pra saborizar bem essa água, que é essa água aqui que a gente vai utilizar no nosso pão de mel. Gente, começou a ferver, você pode desligar, tá? Só pra saborizar aqui bem, e aí você vai vir aqui com um truque pra abafar agora esse negócio aqui, que é o seguinte, você vai vir com um prato, tá? Vai cobrir aqui, pra ele poder ficar bem saborizado aqui, tá? Enquanto isso, a gente vai começar a preparar aqui a massa do bem casado, não, gente, do pão de mel. Gente, vocês sabem que as minhas receitas aqui sempre são bem descontraídas, né? Não tem isso de, ai, separar tudo certinho. Eu sempre gosto de ser bem descontraída aqui com vocês, pra não ser um canal chato, digamos assim. Então, eu vou falar as quantidades aqui pra vocês, mas eu vou ver se eu consigo colocar também na descrição do vídeo, tá bom? Mas é igual eu falei pra vocês, eu gosto de algo mais descontraído, eu não gosto daquele negócio muito formal, robozão passando receita, sabe? Aqui, gente, vamos começar a bater os itens, tá? Eu tenho aqui um ovo, 40 gramas de açúcar mascavo, e vou colocar aqui 80 gramas de açúcar refinado, tá? A gente começa primeiro com esses dois, porque a gente vai levar essa misturinha aqui, pra bater agora na batedeira, pra ele ficar um... como se fosse um creminho, tá? Vocês vão ver aí na... que eu vou mostrar pra vocês o jeitinho que ele tem que ficar, e ele fica como se fosse uma cremagem. Aqui, gente, batendo bem, ó, os ovos com o açúcar, ele vai ficar assim, tá vendo que ele fica essa mistura clarinha? E aí, aqui, a gente já pode acrescentar o mel, tá? O mel que eu tô utilizando aqui, gente, na verdade, é esse daqui, tá, ó? Esse aqui da Favinho, ele não é aquele mel 100% mel, mas eu gosto bastante de usar ele nos procedimentos que eu preciso fazer, enfim, eu já conheço essa marca, é uma marca bem conhecida, inclusive, tá? Eu peguei pra utilizar ela, e aqui eu vou colocar 140 ml de mel, tá? Então eu vou vir colocando aqui já direto na batedeira, raspar bem, pra aproveitar tudo. Vou mexer agora só mais um pouco aqui, tá? Colocar pra bater, só pra misturar esse mel. Ó, coisa bem rápida mesmo, tá, gente? Agora eu já venho aqui com o meu chocolate em pó. Aqui eu tô utilizando chocolate em pó 50% cacau, tá? E aqui tem 25 gramas de chocolate em pó. Coloca aqui pra misturar mais um pouco, tá, de chocolate em pó. Liga a batedeira na velocidade baixa pra não voar chocolate em pó. Vem aqui agora com o leite, gente, são 100 ml de leite. Tô usando aqui o leite integral mesmo, mas pode ser com desnatado. Ele só é um pouquinho mais fraquinho, né? Gente, aí aqui agora, depois que você misturou o leite, é legal você finalizar essa parte na mão, tá? Porque se você não tiver o controle da sua batedeira aí na hora de colocar a farinha de trigo, pode ser que você bata demais e essa massa pode correr o risco de embatumar, tá? Então aqui eu vou finalizar ela na mão. Justamente pra ter o controle melhor aqui do quanto que a gente vai mexer nessa massa. Então agora tá tudo bem batido aqui, eu vou colocar 250 gramas de farinha de trigo, sempre sem fermento, tá? E vou mexer aqui com o fuê. Só até realmente encorpar nessa nossa massa aqui a farinha de trigo, tá? Agora, gente, que eu coloquei a farinha de trigo, eu venho aqui com esse chá que a gente fez, tá? E a gente vai coar esse chá aqui dentro da nossa massa, tá? Vou usar aqui pra tirar toda essa quantidade de canela em pó que a gente colocou. Depois aqui é só a gente mexer de novo, que é aqui que tá toda a nossa saborização do nosso pão de mel, tá? Então coloquei, já sobe um cheiro delícia. E agora aqui a gente vai vir acrescentando o fermento e o bicarbonato, tá? Aqui tem 5 gramas de fermento e aqui 5 gramas de bicarbonato, tá? E aí a gente vai mexer bem. E, gente, essa massinha aqui, ela é um pouquinho mais líquida mesmo, tá? Diferente de uma massa de bolo, ela é um pouquinho mais fluida assim mesmo, tá? Mas aqui já está prontinha a nossa massa de pão de mel. Agora a gente vai preparar a nossa forminha. Gente, agora aqui eu pego as nossas forminhas de pão de mel, aqui tem 12 unidades. Eu tô dando só uma esterilizada nela ali com um pouquinho de álcool mesmo e um papel toalha, só pra dar uma limpadinha melhor. Por mais que já esteja limpa, eu gosto de vir reforçando essa parte ali, né? Que elas estavam aqui nas minhas coisas e tudo mais, né? Então eu tô passando aqui um alquinho, aí eu deixei esse álcool evaporar, né? Pra gente poder ali colocar de fato a parte do desmoldante e a parte da massa, tá? Mas é basicamente só uma parte extra de limpeza que eu acabei fazendo aí. E aí eu já peguei as nossas forminhas depois que o álcool tinha evaporado e eu venho com o desmoldante, porque eu acho que é uma maneira muito mais prática de você untar a sua forminha, né? E ali é bem mais prático, você não usa tanto desmoldante assim. Então eu venho colocando um pouquinho ali em cada forminha, untando só o fundo. Se você não tiver desmoldante, pode utilizar o método tradicional mesmo de você passar no chocolate em pó, tá bom? Porque a farinha de trigo, senão ela vai ficar um pouquinho esbrancada a sua massa ao redor e eu particularmente não gosto muito. Mas se você quiser, pode untar com farinha de trigo também. E gente, aqui eu comecei a colocar as massas nas forminhas em si e eu gosto muito de pesar a parte da massa pra meio que padronizar todos os pães de mel, sabe? Aqui no vídeo, como era a primeira meio que vez que eu tava fazendo os pães de mel em si, eu fiz ali com 30 gramas de massa, tá? Mas hoje, atualmente, a forma que eu gosto de trabalhar é com 40 gramas de massa, que eu acho que o pão de mel fica um pouquinho mais altinho, né? Ele fica ali um pão de mel um pouquinho mais gordinho e eu prefiro, acho que fica mais bonito também, tá? Mas essas primeiras eu pesei ali com 30 gramas, deram super certo, mas ao decorrer do vídeo, né, em relação... A minha rotina hoje em si no ateliê mesmo, o que eu vendo e tudo mais, eu gosto de pesar com 40 gramas de massa, tá? Esse daí, na verdade, eu tô passando pra vocês, foi a primeira vez que eu estava fazendo pra venda, né? Eu já tinha falado isso pra vocês aqui, que eu não tenho esse costume de vender pão de mel e tudo mais, foi o primeiro meio que contato que eu tive com ele, porque das outras vezes eu não curtia muito essa parte de venda, mas eu tô gostando muito, muito dessa receita mesmo. Hoje eu já acho ela muito mais prática na hora de fazer, na produção, você vai colocando na batedeira, ela dobra super bem de volume, tem um rendimento super bom, inclusive eu vou falar o rendimento pra vocês em breve, tá? Aqui no decorrer do vídeo eu vou mencionar pra vocês quantos pães de mel essa receita me rendeu, e aí eu passo as informações mais detalhadas, tá bom? E aí eu levei esses pães de mel pra assar, gente, no forno pré-aquecido a 180 graus, eu assei nos 205 graus, né? Aí eu coloquei, era duas e meia, e ele ficou ali mais ou menos uns 20, 25 minutinhos assando no meu forno, e depois saiu super certinho, tá? Gente, os pães de mel já saíram do forno, ficaram ao todo 25 minutos, tá? Eu já cortei eles aqui no meio e já recheei. Aqui, cada um eu coloquei 30 gramas de recheio, tá? 30 gramas de doce de leite. E aí eu tenho uma outra fornada no forno, ainda dessa receita que a gente fez, tá? E aí é o seguinte, deixa eu explicar pra vocês. Vocês viram aí que eu tenho 12 forminhas, né? Então eu preenchi essas minhas 12 forminhas com a primeira remessa de massa, com 30 gramas de massa, e aí elas assaram, ficaram desse tamanho e tudo mais, agora eu vou banhar. E a segunda remessa eu fiz um teste com 40 gramas de massa, tá? Como eu quero começar a vender pão de mel, então eu preciso também testar as minhas receitas, a quantidade, a quantidade de recheio, enfim. Então eu tô fazendo duas fornadas com tamanhos diferentes de massa, tá? 10 gramas a mais, mas que possa ser que interfira um pouco no resultado final, tá? Então essas primeiras aqui foram com 30 gramas de massa e 30 gramas de recheio. Lá também vai ser com 30 gramas de recheio e 40 gramas de massa, tá? Só pra ver qual a proporção ali que fica melhor, pra ele não ficar tão baixinho, enfim. E agora eu já tô derretendo o chocolate pra gente poder banhar esse nosso pão de mel, tá? E aqui, gente, é o seguinte, eu tô utilizando esse doce de leite que eu acho muito gostoso, que é o doce de leite da frimeza. Gente, esse doce de leite aqui é sensacional, é muito gostoso, ele não tem amido, a concentração dele ali de sabor é bem legal, ele é bem consistente, a lista de ingredientes também é legal. Então eu super recomendo pra vocês esse doce de leite aqui pra vocês trabalharem, tá? E aí eu tô utilizando ele pra fazer um teste, ver como que vai dar aqui o sabor e tudo mais. Mas a princípio eu tô utilizando ele. E eu tô derretendo o chocolate também pra poder fazer a casquinha, tá? E aí nesse caso, pra poder banhar o chocolate, eu tô usando aqui o 4 gotas, né? Esse daqui, da Harald. Você pode usar o meio amargo, enfim, eu tô usando aqui o ao leite mesmo. E eu tô derretendo 600 gramas, tá? Pra poder ver a quantidade que essa quantidade de 600 gramas, quantos pão de mel eu consigo banhar, tá? Então eu tô derretendo só 600 e o resto tá aqui, né? E agora eu tô com uma nova fornada no forno também, eu vou mostrar pra vocês. Ó, gente, essa daqui é a fornada que eu falei pra vocês com 40 gramas de massa, tá vendo? Ó como eles estão bonitões aqui dentro do forno, ainda não tá pronto. Mas eles já estão aqui, ó, assando tudo certinho, tá? Com 40 gramas de massa, como eu falei pra vocês. E aí a gente vai fazendo um teste ali pra ver qual que fica melhor, enfim, os tamanhos. Então agora bora pegar pra finalizar esses pães de mel. Enquanto a minha fornada lá tá terminando de assar, eu já vim adiantando esse processo aqui pra mostrar pra vocês, tá, gente? Ali eles já estavam recheados, tudo bonitinho. E aí eu já separei aqui em cima esse papel manteiga pra poder, na hora que banhar o meu chocolate, eu já colocar ele diretamente no papel manteiga pra ficar depois mais fácil de manusear. Se você tiver um tapetinho de silicone, fica ainda melhor, tá, gente? É que eu não tenho, eu dei pra minha avó, então prefiro no papel manteiga. Gente, deixa eu já explicar pra vocês que assim, igual já mencionei outras vezes aqui nesse vídeo, eu não tenho o costume de trabalhar com pão de mel. Então, o primeiro pão de mel que eu banhei ficou, assim, extremamente horroroso, né? Até eu conseguir pegar o jeito, pegar a técnica de realmente banhar o pão de mel, eu demorei ali uns dois, três pões de mel ficando feio, dando errado, pra conseguir depois banhar o resto certo, tá? Hoje eu banho os pães de mel super rapidinho. Mas agora, esses primeiros que eu tava banhando ficaram péssimos, ó. Não consegui nem tirar da espátula direito, ficou assim, feio, tá? Eu levei um baile ali do pão de mel. Mas, gente, é tudo questão de costume, né? Você vai acostumando ali a trabalhar com doce, a trabalhar com a forma de você trabalhar, você vai se adaptando, você consegue, né, ter um resultado melhor ali de trabalho. Então, esse primeiro que eu banhei, ele ficou feio. E aí, eu fui ali pegando meio que a prática nos outros pães de mel, até conseguir, de fato, ali, ter um pão de mel banhado e bonito, né? Demorou um pouquinho pra conseguir tirar ele ali do meu garfo que eu tava usando pra banhar. E, inclusive, esses utensílios amarelos que eu tô utilizando é do kit pra banhar mesmo, tá? Da Blue Star, tá bom? Então, eles têm um próprio kit desse que ajuda super na hora de você banhar ali. Seja pão de mel, seja trufa, seja qualquer coisa que você for banhar, que tem esse garfo, tem essa conchinha ali. E eu gostei bastante dele, porque eu consigo tirar o excesso do chocolate com o próprio garfo, né? E aí, sai super lindo, fica com aquela casquinha bem fininha de chocolate, tá bom? Então, super indico pra vocês esse kit de banhar da Blue Star, porque me ajudou muito mesmo. E aí, essa panelinha que eu tô utilizando é a derretedeira da BWB, tá bom? Eu gosto dela também, porque ela tem tampa, então, se sobrar chocolate, eu posso guardar o chocolate, depois derreter e utilizar novamente. Gente, aqui eu tô utilizando o chocolate cobertura, gente, mas se vocês quiserem o chocolate nobre, é só você derreter e fazer a temperagem pra conseguir utilizar o nobre na casquinha dos bem casados, dos bem casados, não, na casinha dos pães de mel, tá bom? Eu tô falando tudo errado, né? Não sei porquê, mas não é nem casquinha, é casinha que eu falei, é casquinha. E não é bem casada, é pão de mel. Tô ficando doida. E agora, bora dar uma finalização nesse pães de mel, também, que são os fininhos, né, gente? O detalhe fininho de chocolate na parte de cima. Então, eu coloquei o chocolate em um saquinho ali, né, de óleo e propileno mesmo, fiz um cortezinho bem fininho e vim fazendo esses detalhes na parte de cima. Se você quiser colocar um conflito nessa hora aí, fica à vontade, coloque o que o seu coração mandar. E aí, nesse caso, eu passei o risquinho de chocolate de duas formas diferentes, tá vendo? Eu passei primeiro de um sentido e depois eu vim e coloquei em outro sentido. E eu acho que fica super bonitinho, dá outra carinha aí pro pão de mel, eu achei que fez total diferença. E aí, depois, é só tirar a rebarbinha do chocolate que fica ali na parte de baixo. E, gente, igual eu falei pra vocês, teve uns que não ficaram tão bonitos, né, porque foram os primeiros. Então, tem uns que estão bem deformados aí, porque eu não consegui pegar o jeito da coisa antes. Mas aí, depois, os outros, vocês vão ver aí que eles já saíram mais bonitinhos, entendeu? Tipo, esse aqui que tá do lado direito na parte de baixo, já tá mais bonitinho do que o que tá lá em cima. Que tava horroroso. Depois eu vou até pegar esse deformado e abrir ele pra vocês, tá? E aí, gente, o tempo de eu finalizar os pães de mel, né, passar eles no chocolate, foi o tempo da minha outra fornada ficar pronta. Então, eu já tinha finalizado eles, né, a parte do chocolate, e aí eu já vim passando a faquinha aí do lado do meu pão de mel, que não estava querendo sair da forma, porque ele tinha enroscado um pedacinho ali embaixo. E aí, eu já vim desenformando também, tá? E aí, como eu só tenho essas 12 forminhas, eu preciso tomar vergonha na minha cara e comprar mais, eu preciso ficar revezando, entendeu? Eu saio do forno, eu já desenformo pra colocar o resto da massa. E o resto da massa que eu não asso de uma vez, eu deixo ela dentro da geladeira, tá bom? Não tem problema. Se você tiver pouca forminha também, você coloca na forminha que você tem e coloca pra assar. E aí, a massa que sobrar, você mantém dentro da geladeira até você conseguir fazer a outra remessa, tá bom? E aí, foi exatamente isso que eu fiz. Venho desenformando, e aí depois é só unto de nova forma e coloco nova rodada de massa pra assar. Aqui chegou a parte que eu estava super ansiosa, que era a parte de finalizar esses pães de mel. Então, aqui eu tô usando um saquinho de 11 por 20. E eu optei por pegar esse daí, que tem uns desenhozinhos de abelhinha, de favo, de mel. E até mesmo tá escrito pão de mel. Então, eu achei que ficou super característico, gente. Eu adorei. E aí, ficou já a minha marca registrada do pão de mel sendo essa embalagem de abelhinha. Eu achei que ficou linda. Então, aqui, gente, a dica que eu dou pra vocês na hora de embalar os pães de mel é usem uma luva, porque aí evita de deixar a sua digital no chocolate, tá? Evita de deixar o chocolate manchado, marcado, enfim. Então, quando for manusear o chocolate, usa a luva, porque fica melhor depois, tá? E aí, você vai acabar tirando o acabamento, né, dessa parte de baixo ali que ficou em excesso o chocolate. Você vai tirar o excesso, tá bom? Na hora que você for colocar ali na sua embalagem, você tira as rebarbas. Ele ficou assim, a princípio, no saquinho. Eu fui depois embalando os outros pra depois só finalizar com o fecho prático, tá bom? E, gente, quando eu falei pra vocês que tinha pão de mel deformado, olha aquele lá que tá lá em cima. Foi o primeiro que eu banhei. Tanto que foi ele depois que eu cortei pra ver como que estava dentro, porque ele estava horrível e eu não ia vender um negócio feio desse, tadinho dele. Mas não dava, né, gente? Tem que ter pelo menos um mínimo de ser bonitinho. Eu vendeu um pão de mel todo mal feito desse, não rola. É porque ele tava bem acabado, né? Bem destruído, o bichinho tava todo torto. Mas os outros já saíram melhorzinhos, tá vendo? Era só tirar realmente a parte do acabamento embaixo, de depois tirar com a tesoura ou a faca, né? Eu venho cortando com a tesoura, que é própria, tipo, de cozinha mesmo. Porque aí você dá o acabamento do rodapé do seu pão de mel. Então, aqui, basicamente, eu vim embalando todos eles, tá? Eu já tinha colocado ali um pouco mais de remessa de pão de mel pra assar. Os outros já estavam ali esfriando pra eu poder rechear. E aí eu vim assando esse... Assando não, embalando esses pães de mel todos de uma vez. Pra depois eu vir ali com o fecho prático e já fechar todos de uma vez. Você pode colocar uma fitinha de cetim, pode colocar fitilho. Mas, gente, fecho prático é tão, literalmente, como diz o nome, né? Prático. Então, pra que eu vou ter dor de cabeça de ficar dando um nó por nó, né? Eu coloco o fecho ali, que é muito mais tranquilo. E aí, esse aí é o fecho que eu utilizo, que é o da Cromos. Paguei cinco e pouquinho nele. É um pacote que vem de cem unidades, tá? E tem de várias cores. Você consegue colocar ali a cor que você quiser no seu pão de mel. E aí eu faço dessa forma. Eu faço ele, dou uma juntadinha no celofane. Venho com o fecho, dou essa giradinha. E aí eu jogo o fecho pra parte de trás, tá? E aí a parte da frente fica ali, toda bem acabadinha, bonitinha. E fica assim a embalagem dele. Enquanto eu tô aqui embalando os meus pães de mel, me conta aqui embaixo nos comentários se vocês vendem pão de mel. De onde vocês são e qual é o valor que vocês cobram na unidade do pão de mel de vocês. E agora, gente, bora abrir um pão de mel pra vocês verem, né? Eu peguei o primeiro, que foi o mais feinho, que ficou deformado, ó. Tá até meio torto ali pra vocês verem. Eu peguei justamente ele porque eu não ia vender, então eu abri pra vocês verem como ele tava por dentro. A casquinha, ela fica uma casquinha bem fininha de chocolate, não fica muito aquela camada grosseira. E aí dentro eu achei que ficou assim surreal. Eu tava morrendo de vontade de comer um pão de mel. Então parece que quando você fica com vontade e você faz a coisa com vontade, gente, o gosto fica ainda, tipo, surreal, de melhor, sabe? E assim, gente, eu achei que ficou muito gostoso. Ficou uma massa bem suave, bem úmida, bem fofinha. Bem recheado também com a quantidade de recheio que eu coloquei. Igual eu falei pra vocês, eu coloquei 30 gramas de recheio e 40 gramas de massa pra assar na forminha. E ele ficou assim, o restar dele. E ficou assim, muito, muito bom. Eu tô olhando pra esse pão de mel agora e eu estou salivando nesse exato momento. Gente, tô muito feliz. Agora são 5h14. Eu comecei a gravar esse vídeo pra vocês, era mais ou menos umas 3 horas da tarde. 3... É, 2h30 é 3 horas. 2h30, por aí. É, vocês viram aí o horário que eles entraram pro forno. Acho que era 2h49, se eu não me engano, né? Então, só pra vocês terem uma noção. Agora, são 5h15. Ó, 5h... Ai, não vai dar pra vocês verem, gente. Mas vocês estão vendo os 5h aqui? Aí, agora é assim, ó. 5h15, tá vendo? E aí, o que acontece? Eu finalizei aqui os bem casados, os pães de mel. Vou ter que finalizar esse vídeo aqui com vocês ainda, mas ainda vou finalizar algumas coisinhas antes de finalizar de fato o vídeo. E, gente, eu já consegui vender todos os pães de mel. Vocês têm noção disso? Que, assim, nesse meio tempo que eu gravei o vídeo e nem terminei de finalizar ele aqui pra vocês, mas os pães de mel eu já finalizei, né? Que vocês viram fazendo a parte da embalagem, ó. E aí, eu quero vir aqui falar com vocês em relação a preço e tudo mais. Então, ainda vai ter nesse vídeo. Fica aqui até o final que eu vou falar em relação a preço de venda, lucro. Tá aqui, ó. Mas já adianta que eu vendo cada um desse a 5 reais, tá? Eu achei o preço ok, porque o tamanho dele também é ok, tá? Não é um... Dá pra vocês verem aí, né? Não é um tamanho pequeno, nem muito grande. Eu acho que é um tamanho ideal. Tem uns puta monte grande de pães de mel que você compra. Mas, enfim, eu vendo ele a 5 reais, tá? E aí, eu vou mostrar pra vocês em relação a precificação e tudo mais. Porém, já consegui vender todos os pães de mel. Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. E aí, eu vou mostrando aqui um pouquinho pra vocês, tá? De tudo ainda que eu preciso passar pra vocês em relação a precificação. Bom, gente. Já estou aqui agora pra, de fato, finalizar esse vídeo do pão de mel com vocês. Eu fiquei de passar pra vocês em relação ao valor, né? Em relação ao valor de venda e tudo mais. Lembrando, gente, que esse valor que eu vou passar pra vocês é o valor com base de custos dos meus ingredientes aqui da região onde eu moro. Vocês sabem que eu sou daqui de São Paulo, né? Tá bom, da Serra. Então, tudo baseado aqui na região, tá? Em relação ao que eu gastei e tudo mais. Enfim, é importante vocês fazerem aí o preço de vocês, né? A precificação pra vocês terem uma noção ali de venda mesmo, tá? É, vamos lá. Então, só vou passar pra vocês no sabor de doce de leite, tá? A forminha que eu utilizo, a que eu asso, na verdade, né? Se eu não me engano, gente, eu comprei a número 1, aí eu tentei comparar, não coube os tamanhos, né? Ficou menor a número 1. Então, creio que seja a número 2. Ela tem um diâmetro na parte de baixo de 6cm, tá? Pra vocês terem uma noção ali, pra vocês verem o tamanho do pão de mel. Tô com bem casado na cabeça. Mas, enfim, o custo total que eu gasto pra fazer 28... 28? 26. 26 pães de mel é de R$54,10 pra fazer 26 pães de mel. E aí, com isso, gente, deixa eu até pegar aqui pra fazer essa conta pra vocês aqui no ao vivo e a cores, tá? R$54,10 dividido por R$26, cada um me sai por R$2,08. R$2, praticamente, tá? O custo de cada um. Aí, aqui eu coloco 25% de custos incalculáveis, né? Que é água, luz, detergente, enfim, tudo aquilo que eu não consigo calcular. E aí, eu coloco 25%, multiplicaria... O certo seria por 3, mas eu acho que fica um valor muito mais alto. Então, eu multiplico por 2. E aí, o preço por unidade, pra mim, sai por R$5,20, tá? Isso sem embalagem. Lembrando que a embalagem a gente coloca a parte, a gente não ganha aí em cima da embalagem, tá? Então, a embalagem é sempre a última que você vai colocar. Aí, deu R$5,20. Aí, a embalagem, gente, o celofane, eu uso o de 11cm por 20. E o pacotinho com 50 unidades, eu pago R$6,65, tá? E o fecho prático, que é aquele que eu fecho a embalagem do pão de mel, eu pago R$5,85 com 100 unidades, tá? E aí, eu colocando o preço da embalagem aqui, fica mais R$0,50 por unidade. O preço final de venda por unidade seria de R$5,70, tá? Poderia vender ali por R$6,00, mas eu acabo vendendo por R$5,00, tá bom? Aí, fica a seu critério. Eu vendendo por R$5,00, já tenho um lucro bem ok, tá? Eu diminuo só R$0,70,00 ali do meu lucro final, digamos assim. Mas eu vendo ele por R$5,00, lembrando que é aqui na minha região e tudo pode variar de acordo com a sua região, tá bom? Então, é isso. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e que seja válido pra vocês. Se vocês forem fazer essa receita pra vender, vocês façam e me marquem. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Já se inscreve no canal, deixa o like e me segue no Instagram, que tá aqui embaixo, na descrição, tá bom? Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.